A família Dumer é exemplo de sucessão familiar em Camacuã. Os jovens Alisson, Vanessa, Juliane e Liliane estão resgatando a história da família com a produção leiteira. E a receita de hoje é a base desse produto. Vamos ver? Aqui na localidade Paraíso a gente veio conhecer a família Dumer, que já está aqui há algum tempo, mas que está sempre mudando a rotina da propriedade nela. Alisson, como é que é essa mudança? É um resgate? Me conta um pouquinho a tua história. Sim, a gente já vem de família que tinha essa tradição do leite. Meu avô trabalhou muito tempo com vaca de leite. Aí depois o meu pai acabou casando, mudou de atividade. E agora a gente está resgatando, a gente está voltando para o leite. Eu, minhas irmãs, agora minha namorada, a gente está resgatando essa atividade leiteira. E como é que é investir na produção leiteira, essa retomada da família, para vocês jovens? A gente tem que estar indo bastante atrás de informação, tem que estar sempre se atualizando. Não adianta a gente querer trabalhar em cima daquilo que era trabalhado na época. A gente vem resgatando essa atividade leiteira, mas atualizada. Tem que estar sempre atrás de informação, muda muita coisa. Juliane, tu toca com os teus irmãos e os pais ainda aqui, né? Vocês fazem uma divisão dos trabalhos. Como é que é essa divisão? Isso, a gente divide, eu, Alisson e a Liliana, a gente toma conta dessa parte da ordenha. E o pai e a mãe, eles ficam com essa parte do campo, né? Atender a criação do campo. A mãe também ajuda a Vanessa na criação das bezerras. E por que vocês querem permanecer na atividade? Ah, é um amor, né? Pela criação, pela terra. É de família, a gente até estudou, fez cursos, mas a nossa vontade mesmo não é trabalhar na cidade, é permanecer aqui, né? No interior. Esse é o nosso amor. Pra ti também, Vanessa? Isso, com certeza. O amor pela terra, assim, por trabalhar aqui fora, é completamente diferente, né? Já teve alguma experiência fora daqui e voltaram? Algum de vocês? Não, a gente sempre trabalhou aqui, que nem ela falou, a gente só fez cursos, assim, na cidade, estudava, mas foi o suficiente pra perceber que o que a gente queria era ficar aqui fora. Mas agora vocês também estão investindo na produção de outros produtos, né? Não é só a venda do leite natura, né? Sim, aí a gente agora tá produzindo bolachas, cucas e pães pra diversificar um pouco, assim, a renda na propriedade. Trazendo ideias novas sempre, né? Com a Liliane aqui, a cunhada delas, né, Liliane? Tu gosta de trabalhar aqui? Bastante. Quando eu comecei, ainda cheguei um pouquinho com medo, por causa que eu vi aquelas vacas enormes, mas fui perdendo com tempo o medo. Hoje já dominou tudo? Já. E a dona Irene e o seu Vorni, que começaram, estão aqui desde a infância, né, seu Vorni? Como é que é pro senhor ter os seus filhos junto com o senhor hoje? Ah, é bem gratificante, né? Porque é uma coisa assim, a gente trabalha já desde o pequeno, o pai comprou essa propriedade, então já sempre esteve na família. Claro que a gente tentou outras atividades, mas resultou voltando pro leite. É gratificante estar a família junto, né? Família unida. É isso aí, família unida, né, dona Irene? Com certeza. É muito bom. Pra mim é um sonho, sempre quis, né? Sou uma mãe muito coruja, então eu sempre quis, né? Então tô nos gostos, prazer, né? Eu sempre fiz de tudo pra educar da melhor forma possível, né? Então, só tenho a agradecer a tudo. E a extensão rural faz parte da história da família Dumer. A família já é assistida há bastante tempo pelo escritório municipal. Eu sou um dos mais novos aqui no escritório, mas já faz uns cinco anos, né? Comecei atendendo o seu Vorni, agora tô atendendo já, passando pra atender os filhos. É muito gratificante participar da sucessão rural. Que a gente presta orientação pras políticas públicas, né? E manejo do rebanho. E agora, mais recentemente, estamos assessorando a Juliane, que ela é secretária de uma associação de empreendedorismo. A gente procura sempre alternativas pro jovem, né? Até em políticas públicas, como o próprio Pronaf, tem uma linha de crédito que é destinada ao jovem. Então, a gente tenta diversificar, procurar uma outra atividade que não seja só aquela que a família já faz. Pra favorecer a renda, né? E motivar mais o jovem a permanecer no campo. E agora, nós estamos aqui, na cozinha da família Dumer. Com a Vanessa, que vai nos ensinar uma receita especial, né Vanessa? Isso. Vou ensinar a fazer uma ambrosia. É uma receita de família, que a mãe sempre fazia pra gente, pros aniversários, pras festas. E hoje, eu vou ensinar pra vocês. E essa receita tem os ingredientes especiais, eles são todos produzidos aqui na propriedade, não é? Isso. O leite, os ovos, a gente colhe todos eles aqui. Todos produzidos pela nossa família. Mas ela também tem um segredinho. Tu vai contar agora ou tu quer esperar mais tarde? Pode ser agora. Qual é esse segredo? A gente faz ambrosia com coco ralado. Que a maioria das pessoas gostam de pôr cravo. E a gente gosta muito assim do sabor do coco, aí a gente faz com coco. Então, vamos fazer essa receita, Vanessa? Vamos. Vamos começar, então, com os ovos. A gente vai precisar de oito ovos. Oito ovos inteiros. Isso. Ela vai ficar uma porção bem boa. Normalmente, a ambrosia vai muito o ovo. É isso, é. A gente vai precisar de 250 gramas de açúcar, açúcar cristal. Cristal, mas pode ser com refinado, caso a pessoa em casa tenha. Isso, é. Eu geralmente faço com cristal. 50 gramas de coco ralado. E agora, vou pôr um pouquinho do leite junto aqui pra bater. E aí, o restante eu já ponho aqui na panela. Aí, o leite eu já ponho aqui no fogão pra ir esquentando. E vou bater aqui os ovos com os outros ingredientes. Bem rapidinho essa batida? Isso. Agora, eu vou acrescentar aqui na panela. Agora, a gente vai mexendo até ferver. E quando ferver, vamos acrescentar meio limão. O suco de meio limão. Qual é a função do limão, Vanessa? É pra talhar. Pra talhar a ambrosia. A ambrosia, isso. Se a gente pôr mais limão, ela vai ficar menorzinha. Se pôr menos limão, vai ficar uma ambrosia mais graúda. Fazer os grumos mais graúdos, né? Agora, a gente vai mexendo até ela talhar toda. Aí demora um pouquinho, né? Isso. Começando a talhar. A gente vai mexendo bem aos pouquinhos pra ela ir formando as bolinhas. E é rápido esse processo, né? Isso. Aí, depois que ela afindar de talhar, a gente deixa ela ferver por mais ou menos uma meia hora. Até secar um pouquinho mais. E aí, não precisa mais ficar mexendo. Só de vez em quando mexer um pouquinho. Pra não pegar no fundo, né? Isso. Agora, deixa ela quietinha. Isso. Isso. E a ambrosia da Vanessa ficou pronta, né? Vanessa, depois de meia hora, tá aqui linda no prato, que nós já vamos degustar daqui a pouquinho. Mas eu queria mostrar pra vocês também que as gurias do Mer, elas fazem muitas bolachas, pães e cucas. E aqui tá um exemplo do trabalho delas, com muita coisa aqui da propriedade, né meninas? Sim. Inclusive a bolacha de manteiga caseira que a gente faz, que a gente coleta a nata do leite e aí faz a manteiga pra produzir as bolachas. Então, já vou me convidar. Daqui a alguns dias a gente volta aqui pra fazer uma receitinha dessas, tá ok? Só combinar. Mas agora nós vamos degustar a ambrosia. Quem vai servir pra mim, Vanessa? Isso. Vou servir pra vocês então, pra experimentar. Tá bem bonita essa tua ambrosia. Ficou com caldo, né? Eu, a primeira? Isso, a primeira. Me acompanhou na receita, vai ter que experimentar primeiro. Pra mãe, que a receita é dela, né? Dela, né? Sim, ela tem que... Tem que aprovar, né, dona Irene? Tem que aprovar, com certeza. Ficou uma delícia essa ambrosia. Néctar dos deuses. Com coco, então, deu todo um gostinho especial. Muito obrigada, família, por nos receber hoje aqui. A gente que agradece por a oportunidade. Você tem uma receita que é tradição na sua família? Envie para nós uma sugestão de receita e conte um pouco da história por trás desse prato que encanta a sua família e seus amigos. Uma oportunidade para mostrar a sua receita para todo o estado e todo o país. Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa e compartilhada nas redes sociais. Participe conosco, envie sua dica para o nosso WhatsApp através do QR Code ou através do número que aparece aqui na tela. Não, assim...